E acontece aqui no pavilhão de Carapina a primeira edição da ES Construção Brasil. Uma super vitrine para mais de 100 empresas expositoras que apresentam aqui para o mercado todos os produtos, lançamentos, tendências, serviços, sistemas construtivos e tudo o que acontece dentro do mercado da construção. E é claro que eu fiz um registro completo aqui e vou apresentar a você tudo o que aconteceu por aqui. Bom, eu converso agora com o Douglas Vaz, ele que é o presidente do Ceduscom, que é a realização do Ceduscom aqui, o ES Construção Brasil. Douglas, que feira linda, com marcas importantes não só para o mercado do Espírito Santo, mas no mercado nacional, parabéns e sucesso que venham outras feiras por aí, né? Sim, com certeza. Essa é a primeira feira que está sendo realizada a ES Construção Brasil. Ela já é um sucesso, mas ela é sucesso devido às parcerias que nós fizemos juntos, né? Nós temos junto a FINES, a Câmara da Construção Civil, os outros sindicatos que são que são tudo do setor da Construção Civil, o próprio CREA também foi um grande parceirão nosso e também a própria cadeia da mídia, Doriane, vocês são peças importantes também. E para o próximo ano ela vai ser melhor ainda. Foi bacana. Hoje a gente tem aproximadamente aqui quantos expositores? Mais de 100, né? Nós estamos com mais de 6 expositores. Mais de 100, nós esperávamos ter uma média de 110, então nós quase bateu a meta de 100 a 105 expositores. O objetivo dessa feira, com esses expositores, é eles estarem e a gente mostrar a pujança da economia do nosso Estado na área da Construção Civil. Maravilha. Agora, Douglas, é o seguinte, são três dias de feira, é uma realização do Sinuscom, onde você encabeça tudo isso. É importante para o nosso mercado entender, com essas marcas aqui dentro, com os visitantes aqui dentro também, e conhecer todo o processo de expositores, das marcas, do sistema construtivo, dos lançamentos, novidades e tudo o que acontece nesse setor. Porque é um setor muito rico, é muito grande e cheio de informação. Sim, além de muito rico, muito grande, ele é um setor que ele representa, né? Para nós ele tem uma importância muito grande no PIB do Estado. Nós também empregamos, dentro do setor da construção civil, mais de 66 mil pessoas diretamente e mais de 140 mil indiretamente. Então, o objetivo é fazer negócio, é mostrar não só para os construtores, mas também para o consumidor vir para poder conhecer novas tecnologias. Então, ele vindo na feira, é uma oportunidade que ele tem para conhecer essas tecnologias também. E não só para os construtores, mas também para o consumidor final. Perato, é um prazer, primeiro, tê-lo aqui nessa feira, visitando o Espírito Santo, entendendo um pouco mais de todos os nossos negócios, do sistema construtivo, essa cadeia. Qual a importância de uma proporção de uma feira dessa, com tantos fornecedores, com tantas marcas visíveis hoje no mercado, para o nosso negócio? Então, se você imaginar que a construção no Brasil cuida de habitação, de infraestrutura, uma feira como essa é essa Construção Brasil, aliada ao Sinduscom, que é uma potência em termos de representatividade, é muito importante, lógico, para a Vitória, para o Espírito Santo, para a região metropolitana, mas também para o país, porque nós aqui podemos ver tecnologia, inovação e discutir muito as questões ligadas à construção e mercado imobiliário. Zé Carlos é engenheiro civil e tem uma palestra que vai falar aqui sobre inovações e tendências da construção civil. Fala para a gente, quais são essas inovações e essas tendências quando se fala da construção civil, que tantas tecnologias e tantos produtos diferenciados que surgem dentro desse mercado? Se está havendo, haverá muito mais daqui para frente. Nós temos um marco nesse instante, que é a reforma tributária. A reforma tributária será uma mudança de chave de como a construção civil se comporte, porque hoje você tem um problema tributário muito sério, que é onerado aquilo que você faz fora do canteiro de obra, e dentro do canteiro não tem essa oneração. A partir da reforma, os dois terão o mesmo peso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente vai ter que mudar a forma de construir. Então nós precisamos aliar isso à sustentabilidade, que não permite que a gente tenha perdas, uma série de outros fatores. Nós temos um problema seríssimo de falta de mão de obra capacitada. Então o que nós estamos amanhã propondo é discutir um pouco isso, dizer o que a gente pensa e também o que a SEBIC está fazendo a respeito. E sobre essa feira, primeira edição da S-Construção Brasil, uma iniciativa aí do Siluscon, juntamente com o Douglas. O que você está achando? Eu acho que a primeira é de muitas, né? Porque o que eu vejo é uma feira exuberante, né? Ela ferve assim, cheia de gente, por tudo quanto é canto, as pessoas falando, se agitando. Isso é sinal que a coisa está efervescente. Então parabéns ao Siluscon por essa feira, parabéns a todos vocês que estão fazendo isso aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Valdeci Dorezani, visitando aqui o ES Construção Brasil. Me fala o que você achou do evento, da feira, a importância de potencializar cada vez mais as marcas. Olha bem, você está vendo a grandiosidade desse evento. Isso para o Estado do Espírito Santo é muito importante. A construção civil é uma valorização muito grande, só engrandece. Então eu quero parabenizar o Douglas, com o presidente do Siluscon, com o empreendedor aqui da VAS, pelo esse esforço e pela essa continuidade que ele está dando. Então eu acho muito importante, parabenizo o Douglas mais uma vez por esse evento maravilhoso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto